Olá, você internauta, produtor rural que está com a gente aqui acompanhando esse primeiro dia de Top Farmers, a gente que segue aqui em Campinas, nesse encontro tão importante dos produtores brasileiros, os principais produtores brasileiros estão aqui reunidos e neste momento a gente fala sobre um painel que ainda vai acontecer por aqui relacionado ao agronegócio nos livros didáticos e para a gente saber um pouco melhor sobre esse assunto e também saber sobre a importância do agronegócio nas escolas e também para as crianças, para os jovens, a gente conversa então com a Aline Bortoli Nácio, que é membro do Conselho de Família da Bom Futuro e também é uma das fundadoras do Instituto Farmum. Bom, obrigado pela sua presença aqui com a gente, Aline. Queria que você falasse um pouquinho em relação à importância da gente falar sobre o agronegócio com os jovens, com as crianças. Como é que é esse cenário? A oportunidade aqui é muito boa, a gente está trocando experiências, engajando, abrindo as fazendas. Acho que a gente fazer com que mais pessoas possam conhecer o agro e fazer isso de formas diferentes. O Instituto Farmum acredita muito num pilar que é a experiência. E a gente precisa abrir as fazendas para que as pessoas possam ter experiência. E o jovem, diante dele, experimentar, ver com os próprios olhos, conhecer o agro, como eu pude conhecer desde o início, vendo a transformação dia a dia, a gente acredita que ele vai poder tirar as próprias conclusões e a gente acha que essas conclusões vão ser bem positivas. Com certeza. E o agronegócio como um importante meio para o Brasil, para a economia do Brasil, para os aspectos sociais do Brasil, é importante a gente levar para os jovens e para as crianças como o agronegócio realmente é propulsor da economia brasileira. Com certeza. E acho que tem também um conteúdo específico para cada fase escolar. E o que a gente trabalha dentro do Instituto é aproximando aquele jovem que já está começando a pensar na faculdade, porque são tantas opções que ele pode entrar no mercado de trabalho no futuro. E mais que isso, a gente tem muitos desafios no agro também. A gente tem que ser capaz de mostrar a nossa vulnerabilidade, quais desafios a gente tem que superar, para que esse jovem possa fazer parte dessa transformação junto com a gente, essa melhoria contínua. E ele fica mais engajado. Com certeza. Vocês vão falar daqui a pouco aqui em relação à educação infantil, que talvez seja uma das alternativas para a gente melhorar esse cenário de educação em relação ao agronegócio, mas não é a única, né? Você mencionou o Instituto, vocês têm um trabalho também com os jovens, né? Sim. No Conselho de Família do Bom Futuro tem algumas coisas que a gente faz para diminuir a distância entre as fazendas e as cidades. Então, tem um trabalho de contraturno cultural, que a gente leva futebol, esporte, lazer, teatro, tem aula de música. Então, é uma forma da gente nascer cultura de dentro das fazendas de novo, né? Que ele não seja somente um antro econômico, mas sim também um antro de cultura, né? Oportunidades semelhantes, né? Acho que é isso que a gente... Você quer fazer essa pergunta de novo? Não, a gente está acompanhando ao vivo, mas pode mencionar em relação ao trabalho de vocês do Instituto. É, porque em paralelo ao Instituto, a gente tem esse trabalho dentro da Bom Futuro, né? Como o Conselho de Família, que é levar essa oportunidade, né? De realmente das crianças terem tipos de curso e oportunidades como uma criança da cidade. Mas no Instituto Farmum tem um prêmio que a gente chama Prêmio Farmum, que ele é professor, aluno e estudante. Sabe, já fez Feira de Ciências? Sim, sim. A gente fica bastante tempo exposto a um tema durante a Feira de Ciências, né? Então, a ideia é que o aluno busque o conhecimento através de escolher o tema agro nas Feiras de Ciências e assim, de alguma forma, ele crie já uma relação, uma memória afetiva, uma bagagem que depois no futuro vai, com certeza, ajudá-lo. E a gente vai mostrar que o agro não é só rico economicamente, mas também pode proporcionar, transbordar os celeiros de outras maneiras. Com certeza. Então, é só a gente esclarecendo, né? São duas instituições que, de alguma forma, caminham aí com os mesmos objetivos, né? Sim, é. Eu acho que a gente, o agro, ele amadureceu, né? E talvez a geração dos nossos pais foi uma geração mais operacional, né? E hoje a máquina, ela propicia a gente poder pensar em outras formas, a desenvolver o ser humano como um todo, né? Acho que a gente já está numa sociedade mais madura. Eu vejo que não somos só nós da segunda geração que estamos preocupados com isso, mas nossos pais também já estão preocupados com isso, em como a gente fazer um crescimento holístico, né? De todas as camadas. Com certeza. E, olhando à frente já, como é que vocês veem o trabalho para as próximas gerações da Bom Futuro e também do Instituto? Você sabe que eu penso que, para o Instituto ter feito um bom trabalho, ele tem que, um dia, deixar de existir, né? Porque, senão, a gente vai eternamente ter que precisar, senão é um problema que, na verdade, não foi resolvido. Então, mas no futuro, eu imagino a gente tendo um museu do agro, sabe? Algo que preserva a história, que conta a história e que as crianças podem continuar tendo experiências muito intensas e ricas para que qualquer criança, não só a terceira, quarta geração da Bom Futuro, mas possa querer ter um futuro cultivando, produzindo agricultura. Com certeza. Com certeza. Aline, obrigado pelas suas informações aqui com a gente, trazendo esse trabalho tão importante, então, que vocês realizam lá no grupo de família da Bom Futuro e também, né, como uma das fundadoras, então, do Instituto Farmum, a gente trazendo todo esse cenário aqui para vocês e a gente segue aqui no evento acompanhando toda a movimentação deste primeiro dia do Top Farmers aqui em Campinas, São Paulo. Tchau, tchau. Tchau.